Olá amigos, estamos começando a live das sete de hoje e eu vou começar hoje tratando de responder uma pergunta que me foi feita pela Regina Célia, ela mora em bom sucesso e ela faz aqui pra mim a pergunta, aliás ela fez na de ontem, na live de ontem, garotinho, o piscinão de Ramos ficou tão famoso, é tão bom na sua época então era uma beleza, me lembro até que tinha uma atriz que dizia, cada mergulho um flash por que você não fez mais piscinões? Regina, deixa eu te falar, na verdade o projeto eram para quatro piscinões o de Ramos, para revitalizar a praia de Ramos e revitalizou, o outro em São Gonçalo, infelizmente foi abandonado, tanto pelo governo do estado, quanto pela prefeitura, o do Rio hoje é mantido pela prefeitura do Rio está funcionando bem, mas é a prefeitura do Rio que mantém, o outro que ficou com o projeto pronto dinheiro reservado para ser feito, mas o Cabral abandonou, foi o de Sepetiba porque as praias da região, infelizmente, estão impróprias, então seria muito bom para o pessoal da Zona Oeste um piscinão com aquela água maravilhosa, que eu vou explicar como é que funciona e o outro seria na Ilha do Governador, porque tem uma parte enorme da Ilha do Governador e as praias praticamente estão todas impróprias, então seriam esses quatro, faltam dois e alguém tomar vergonha e botar o de São Gonçalo, que era uma área de lazer maravilhosa para funcionar quero mandar uma boa noite para a Carla Flávia, também para o Joãozinho, que entrou aqui agora o Jorge Carvalho, obrigado, Aninha, que entrou, o Gabriel, obrigado também obrigado a vocês todos que estão curtindo todos os dias a live das sete o Joelio Rangel, abração para você, muita gente pergunta, garotinho, como é que pode aquela água ficar limpa, ela vindo de um lugar tão sujo e poluído como a Bahia de Guanabara pois bem, nós contratamos, compramos na época, uma máquina de desalinização e uma outra de tratamento moderníssimo de água, então a água da Bahia de Guanabara, ela entra na primeira máquina e ela é desalinizada, ou seja, porque a água da Bahia de Guanabara é uma água salgada ela vira água doce, depois que ela está desalinizada, ela então passa por um processo onde ela é tratada, e eu posso garantir a vocês, porque na época foram feitos testes que a água é mais limpa do que qualquer água de praia do Rio de Janeiro ela passa por um tratamento, e todos os dias, dos 20 milhões de litros de água que compõem o lago do Piscinão 2 milhões todos os dias saem, voltam, já limpas, para a Bahia de Guanabara e entram outros 2 milhões tratados, então com esse revezamento, o que que acontece? a água está sempre limpa eu lamento que, por uma vaidade, o Sérgio Cabral tenha abandonado um projeto tão bom eu me lembro que nós chegamos a fazer festa de Réveillon, no Piscinão, com El Barra Mago e dava uma multidão, era gente que não acabava mais depois, vocês sabem como é, reclamam, tem gente que diz ah, esse povo do subúrbio gosta de invadir as praias da Zona Sul, mas não fazem área de lazer não fazem espaços para que as pessoas possam usar, porque o Piscinão virou uma praia virou uma praia, né? ficou lindo eu me lembro, aquela pista em volta, o pessoal fazer caminhada os quiosques, as mesinhas, para os idosos poderem jogar o baralhinho, jogar o dominó tudo era tão lindo as redes que nós colocamos de vôlei, para o pessoal jogar vôlei os campinhos que nós fizemos de futebol de areia e eu sugiro, né, que os prefeitos façam mais o povo precisa de lazer também além de trabalho além de comida além de saúde além de educação o povo também precisa de lazer imaginou esse calor que está fazendo de deixar o sujeito quase que sei lá como é que chama mesmo? desidratado o sujeito cai num lago daquele de água límpida a água é tão limpa você podia ver o pé dizem eu não vou lá algum tempo eu vou até fazer por esses dias uma visita mas dizem que a água do Piscinão está limpinha de novo eu vou lá eu tinha um amigo PC lá do Piscinão que sempre entrava nas minhas lives sempre participava comigo vou fazer uma visita uma hora dessa aí a você PC para a gente dar uma olhada de como está o Piscinão e agora quem sabe, né eu pré-candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro convença faça um projeto para que o próximo prefeito seja ele quem for eu não posso fazer campanha ninguém pode então eu como pré-candidato eu posso sugerir que outros Piscinões sejam feitos o Vitor está dizendo aqui por que você não se candidatou aqui na região tipo São João da Barra olha porque eu entendi que era o momento de eu voltar as minhas atividades profissionais e as minhas atividades profissionais no rádio e na mídia elas fizeram sucesso em campos mas depois que eu virei governador eu vim trabalhar na Rádio Tupi na Rádio Melodia e outras emissoras no Rio de Janeiro como eu estou voltando a minha militância profissional eu achei melhor eu não podia imagina eu prefeito de São João da Barra trabalhando no Rio não ia ficar bem né daqui é São João da Barra se daqui é campo são 3 horas e meia mais meia hora para São João da Barra 4 horas para ir 4 horas para voltar quando é que eu ia ver minha esposa né não poderia fazer isso com a população o Fabrício Águia está falando e o Piscinão de São Gonçalo ninguém fala nada falo sim Fabrício eu acabei de falar vergonha vergonha o nome do prefeito aí de São Gonçalo parece que é Capitão Nelson né ô capitão dá um jeito no Piscinão capitão afinal de contas a população de São Gonçalo frequentava e tinha muitos brinquedos para as crianças era uma área de lazer maravilhosa foi uma pena terem destruído isso né bom é a Carla Flávia falou alguma coisa aqui que eu não entendi deixa eu ver o que ela falou aqui ela falou vê o que a Carla Flávia falou aí é garotinho ninguém melhor que o senhor para explicar Carla Machada pode ser candidato em campus porque pela justiça eleitoral ela não pode não ela não pode não é porque ela não mora em campus não é isso é porque a lei diz o seguinte a pessoa que é eleito prefeito duas vezes numa cidade ele não pode sair no final daquele mandato e ir para outra cidade se não é o terceiro mandato consecutivo e não pode o máximo que a pessoa pode é prefeito aí ele é reeleito prefeito aí ele pode sair esperar quatro anos aí ele pode voltar mas ele não pode fazer prefeito depois prefeito de novo sair no finalzinho troca o título para outra cidade prefeito de novo porque aí não são três mandatos e a legislação não permite ok é o Rogério Silveira garotinho você lembra do Padem claro programa de assistência assistência e desenvolvimento dos municípios isso quer dizer Padem e como a gente investiu na sua cidade então Rogério foi muita coisa em Itapiruna eu espero ter muitos amigos na rede Rio garotinho na minha pré-candidatura aí de Itapiruna os amigos de Itapiruna vão indicar aqueles que são eleitores no Rio para que deem né o apoio a pré-candidatura do garotinho a vereador pelo Rio de Janeiro André Ricardo anota aí o garotinho vai ser o vereador mais votado do Rio André não vamos contar com ovo o ovo antes da galinha pôr o ovo temos que esperar vai ser o mais votado não né mas temos que trabalhar e nós trabalharemos muito se Deus quiser André e você André eu sei que você tem muitos amigos né você tem muitos amigos você mesmo pode aí de Campos já ir fazendo a sua listinha tô pedindo até o pessoal pra fazer uma listinha dos parentes pra depois mandar pra Rosinha pra ela fazer contato né e quando tiver a convenção e quando eu tiver já meu número quando eu já for oficialmente candidato aí eu mesmo vou ligar pras pessoas mandando uma mensagem né através da rede Rio Garotinho Jocinei Gomes um abraço do Manhães da Codi Manhães cadê você cara você sumiu mas é gente muito boa né gostava muito dele né eu alguns amigos às vezes saem vai volta mas isso tudo faz parte da vida é Adriano entrou também entrou aqui a Flavinha Guiar Denilson Costa muita gente participando hoje aqui deixa eu lembrar uma coisa pra vocês participe das nossas redes sociais todas elas no Youtube o nosso canal é Oficial Garotinho não esqueça de clicar no sininho e ver se você já está inscrito lá no Youtube pra você poder assistir o encontro marcado pelo Youtube nosso programa da hora do almoço no Instagram arroba oficial garotinho não esquece de clicar no seguir para aumentar o número de seguidores eu agora estou querendo chegar rapidinho nos 70 mil eu estou em quase 65 estou querendo chegar nos 70 mil vamos fazer a campanha dos 70 mil no Facebook oficial garotinho clica também em seguir olha adiciona aí no seu WhatsApp o número da nossa comunidade do garotinho tá pra você mandar mensagem lá na comunidade se inscreve na comunidade participa manda foto aí eu quero mandar um comentário eu quero pedir que o garotinho fale sobre isso o número pra você entrar em contato é 21 9 9 6 8 6 3 2 4 1 quer fazer um teste eu estou ao vivo liga agora diz quero ver manda uma mensagem manda uma mensagem melhor manda uma mensagem vou repetir o número 21 9 9 6 8 6 3 2 4 1 vamos ver quem é que vai mandar a primeira mensagem que eu vou ler aqui ao vivo no programa de hoje meu amigo Romeu entrou aqui abração Romeu né e a Carla Flávia brincando comigo não diga alô diga fala garotinho teve o que disse ah mas se eu for ligar vou ter que desligar da live fazer o que não dá pra fazer como diz aquela música a sua viagem bacana desliga um pouquinho aí e manda mensagem pro 996-86-3241 você também pode me seguir no tiktok arroba oficial garotinho clica também em seguir e no quai garotinho underline oficial clicando em seguir esse aqui é quem Vitor Biel Rosinha aceitou sua parceria com o Ilson e Arnaldo Viana vamos virar a página desse assunto trocar de assunto o Roger você tem muitos amigos aqui em Itapirone estou listando todos os meus amigos do Rio bacana Carla Flávia o TSE bateu o martelo e defende a tese do prefeito itinerante ela não pode ser candidata se o TSE já bateu o martelo não sou eu que vou discordar do TSE bateu o martelo tá batido bom Netinho da Baixada entrou aqui alô Netinho o Adriano garotinho eu admiro toda a sua trajetória política e tudo que você fez pelo povo o Novata não entrou mensagem? não entrou não entrou poxa vida o pessoal tá falando eu tô vendo o live como é que eu vou mandar mensagem Romeu tá dizendo tô acionando meus amigos do Rio pra te seguir valeu Romeu depois você manda o telefone deles pra gente fazer contato com eles também na hora certa tá bom então é isso a história de hoje do piscinão é essa nós construímos o piscinão de Ramos sucesso absoluto absoluto até hoje andou um tempo caído que o cabral bagunçou depois que o prefeito assumiu ele resolveu recuperar o piscinão e hoje o piscinão está a pleno vapor tirando o pessoal da tortura do sol o de São Gonçalo alô capitão ela é capitão né pra ter continência aí capitão Nelson senhor por favor ative o piscinão de São Gonçalo a população merece esse amanhã né nessa pré-candidatura de vereador eu me eleger vereador pelo Rio de Janeiro eu vou pedir ao prefeito pra fazer os dois piscinões que custa muito pouco pra população muito pouco e é muito importante os projetos já estão prontos o de Sepetiba e o da Ilha do Governador beijo pra minha amiga Cláudia também um abraço pro Wesley que estou assistindo da rodoviária e obrigado a todos vocês tá bom ele boa viagem um abraço até amanhã amanhã tem mais né o a live das sete tá que que é o tem um encontro marcado amanhã meio dia amanhã tem um encontro marcado ao meio dia avise pro seu vizinho que na hora do almoço tem um encontro marcado com o garotinho também aqui o Adriano já falei dele o Borges boa noite garotinho sou de Barra do Piraí e te desejo boa sorte terra boa terminar com uma notícia muito triste eu recebi agora há pouco uma ligação lá da cidade de Barra Mansa que faleceu o meu amigo José Abel José Abel é vereador da cidade eu sou muito querida respeitada homem do povo homem simples e a gente como amigo só pode pedir a Deus que o receba nos seus braços que aquele homem com certeza vai pro céu por tudo de bom que ele fez principalmente pelo povo pobre pelo povo humilde da cidade de Barra Mansa a gente como a gente wow a genteW Computer a gente a gente a gente a gente Obrigado.